O Eter fala de Deus, é sempre a coisa mais pura Um tiro não me acerta, uma faca não me fura E se estou perto de cair, a mão de Deus me segura É a palavra mais pura que me traz prazer e luz Que Deus é quem dá a força para carregar a cruz Não há nada melhor do que falar de Jesus Eu agradeço a Jesus pela bênção recebida Me deu um filho adorável, a minha esposa querida E é Ele quem guia o rumo dos dias da minha vida Foi Deus que me deu a vida e agradeceu mesmo Também pelo dom divino e pelo meu desempenho Enfim, eu sempre agradeço a Deus por tudo que tem Muito dinheiro eu não tenho, mas eu me sinto capaz Deus deu tudo em minha vida, grandes irmãos, grandes pais E se for ver por esse ponto, eu já sou rico demais Quando eu preciso de paz, Deus chega me ofertando Dinheiro na minha conta pode até estar faltando Só que amizade boa na vida eu tenho, só brumando Eu vejo gente falando que a bondade não conduz Tem político que promete e fala mal de Jesus Mas duvida é um político morrer por mim numa cruz Canto falando em Jesus Tocando aqui nesse pino Que me traz felicidade, traz amor e traz carinho Porque quem confia em Deus na vida não tá sozinho Com Jesus no meu caminho eu luto e não me espanto Com Deus eu fico de pé, sem Ele eu não me levanto Se Ele me der as eu vou, se Ele me der as eu vou Se Ele me der as eu vou, se Ele me der as eu canto Com Deus é que eu me garanto esteja em qualquer lugar Porque é com suas bênçãos que eu quero prosperar Quem me deu boa família de saúde no meu lar Com Deus pra me abençoar Com Deus pra me abençoar, minha vida é legal Ele está me conduzindo para a rota especial A proteção no começo e a salvação no final Deus é tão especial E vai comigo na jornada E mostra o caminho certo Me leva a melhor estrada Porque se não fosse Deus na vida Eu não era nada E vai comigo na jornada 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 E vai comigo na jornada